...next to the light cheese. Wait, so... Aaaaaah! 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 What happened? It makes me want around for another people! Aaaaaah! 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 Mas olha, se você tem alguma dúvida sobre querer ficar comigo, o Melequento tá solteiro e é um bom partido. Ele só tem olhos pra sua mão. Tem o cara de melhor viver no tipo GTA. O ele não tem a página. Eu vou engolir o chucuna inteiro. Espera! Volta ao meio da cobra! Ei! Eu só tenho a fé atacada por uma também! Espera! Não fuja! Eu sei coisas sobre cobras grandes! Ah, não! Não pode ser! Você fica fraco quando prendem com força o seu rabinho. Não é isso! Sempre foi assim, Goku! Aaaaaah! Não, curirinho! Nesses três anos, uma das coisas que eu mais fiz foi treinar muito o meu rabinho! Tinta baga dum dum! Eu vejo você que está indo de uma forma forte! Mas eu não vou dar a pena! Oi tia! Eu sou Okuyasu Nichimura! Entra aí, vem tomar um café enquanto ele termina de se arrumar! Sério isso? Eu sou super aceito, tia! E aí cara, o que você acha que você é meu hein tia? Tchau! Tchau!